Eu sou o Asta, eu tenho 15 anos, estou de rádio e sou membro dos... O meu nome é Tandiro Camado Foi isso que você acabou de ver Os cara fizeram um mugem dublado em português meu nobre Mano esses cara tão se empenhando em fazer cada vez um mugem melhor Por essa eu não esperava Bom galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando esse mugem pra vocês O link pra baixar o mugem e o link do canal do criador vai estar na descrição do vídeo Quem quiser salve no próximo vídeo é só comentar, mamão na mão que eu mando salve Agora sem mais enrolação bora pro vídeo Esse jogo tá muito full da galera Com uma interface muito bonita Com vários modos e personagens indispensáveis Demorei bastante pra achar esse mugem Então passa o like aí meu parça Bom galera, como vocês sabem vou mostrar o mugem pra vocês e deixa uma música de fundo Então coloca os fones de ouvido e curte a vibe Eu vou mostrar o meu parça 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 Se inscreva no canal. 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 Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele like bem gostosinho, hein? Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.